A primeira coisa que eu fiz foi, de fato, quando foi deflagrada a greve, foi soltar uma moção de apoio, porque nós entendemos que as reivindicações das categorias, tanto de técnicos administrativos como de professores, são justas. Em relação aos cortes, Ritor. Em relação aos cortes. O corte nos preocupa, sempre preocupa. Vai haver na UFAC? Olha, o que nós estamos fazendo é o seguinte, no orçamento da UFAC, sim, o orçamento atinge 10% na manutenção e custeio, 10% e investimento 47%. Nós estamos buscando recursos extra-orçamento da universidade. Emendas parlamentares? Emendas parlamentares, emendas de bancada. Sabemos que as emendas de bancada são difíceis. Elas demoram muito também. Mas nós já conseguimos. Quando nós assumimos a gestão em 2012, por exemplo, eu assumi no dia 9 de novembro de 2012, nós conseguimos no dia 26 de dezembro uma liberação de emenda de bancada na ordem de aproximadamente 6 milhões para a universidade. Bem, o apoio foi um apoio individual. Não foi a Universidade Federal do Águia que apoia. O senhor estava em campanha naquela época. Naquele momento, eu estava em Brasília, uma reunião da Andifes, e no meu horário de almoço, eu me dirigi e fiz um apoio individual, como qualquer cidadão tem para fazer. E por que eu fiz? Por que eu acreditei e acreditei que, desde o governo Lula, até o final do Reúno em 2012, se nós formos ver as melhorias que nós tivemos na educação, por toda a história das melhorias, o Reúno é um projeto que aumentou significativamente as vagas na universidade, reestruturou a universidade. Muitas universidades brasileiras conseguiram crescer mais de 150%. Infelizmente, a Universidade Federal do Acre não chegou a crescer nem 50% no período de 2008 a 2012, que foi o período do Reúno. Nós não estávamos à frente da reitoria nesse período. Mas muitas universidades cresceram. Por todo o histórico de investimento anterior que foi feito na universidade, e, vendo isso, como reitor e como professor minor da instituição, que nunca antes na história da educação brasileira nenhum governo tinha feito tanto investimento na área da educação como fez o governo Lula e a Dilma nos inícios, eu me senti à vontade de apoiar enquanto professor.